A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI sobre a criação de 11 unidades de conservação do Estado de Rondônia teve mais uma reunião na Assembleia Legislativa. A reportagem da Band acompanha e você fica por dentro deste assunto agora. Uma das 11 áreas que estão em discussão ficam no Bico do Parque, na região do Parque Estadual de Guajaraimirim, a reserva extrativista Jaci Paraná e também a área de proteção ambiental e a floresta estadual de Rio Parto. Os locais foram considerados comunidade de conservação em governos anteriores e com isso, agora, famílias que residem nesses locais poderão ter que deixar estas regiões. Durante a reunião da CPI, os deputados estaduais levantaram pontos como os danos ambientais causados pela invasão e a vulnerabilidade das famílias que vivem nestas localidades. A gente quer buscar a verdade. Esse é o papel principal dessa CPI, porque a gente tem que ter isonomia, somos parlamentares e estamos aqui fazendo uma investigação. Então, quando a gente analisar todos os fatos, ouvir todas as pessoas, a gente vai tomar juízo da situação e apresentar dentro das responsabilidades de uma CPI, de tudo que a CPI tem de competência, a gente vai apontar e vamos encaminhar todos os órgãos competentes do Estado para que sejam tomadas providências ou, se tiver tudo ok, também a gente vai falar, não, está tudo ok, está certo, mas se tiver alguma coisa aonde foi feito algum desvio de conduta, alguma condição fora do contexto legal, nós também temos a obrigação de apontar. Segundo a CPI, as 11 unidades de conservação estão espalhadas pelos quatro cantos do Estado de Rondônia e caso haja a desapropriação das pessoas que por ali residem, cerca de 11 mil pessoas poderão ser afetadas. São milhares de famílias que estão à espera da finalização dessa CPI e a nossa esperança é que venha sensibilizar o judiciário para fazer esses julgamentos, ações que nós iremos entrar através da CPI. É um processo muito grande, muito complexo, então nós estamos vendo que vamos precisar fazer mais reuniões, com mais celeridade para podermos em breve fazer o encerramento. Segundo a comissão, após o encerramento, o próximo passo é entrar com ações judiciais de acordo com os relatórios apresentados.